Fala galerinha do canal Renan Gabriel, hoje eu convidei o Renan Gabriel, Renan, olha as nossas pipas gigantes, Renan, ó, hoje o vídeo é pegando a reação dos nossos amigos, vendo as nossas pipas gigantes, Renan, qual que é a sua pipa, Renan Gabriel? Minha? A senhora tem várias, o Renan Gabriel tem várias pipas gigantes, nossa, Renan, essa pipa é topo, vou colocar ela aqui para mostrar para os nossos amigos também. 3, vamos fazer a comparação do sorteio com a minha, essa ali é a do sorteio, nós vamos sortear ela daqui a pouquinho, mas primeiro a gente vai mostrar elas para os nossos amigos, e essa aí é a pipa do sorteio, e a pipa do Renan, qual que é maior? A minha? A do Renan é maior, pouquinha coisa, mano, olha só, a do Renan é pouquinha coisa maior, essa pipa aqui, galera, nós vamos sortear para os nossos amigos, vamos fazer um vídeo, entregando para o vencedor, já já a gente faz o sorteio, aqui ó, pouquinha maior, né, pouquinha maior do Renan, agora a gente tem essas duas, essa aqui é minha, galera, essa aqui nós vamos mostrar também para os nossos amigos, e essa é minha, olha o tamanho, Renan, olha essa pipa aqui que é a do Vinicius, olha o tamanho do Renan, segura Renan, só para mostrar, ó, olha o tamanho do Renan, a pipa é do tamanho dele, mano, Então a sua pipa, a sua pipa é do seu tamanho, cadê vem, cadê aqui, deixa eu ver, olha só, eu não falei que a sua pipa era do seu tamanho? Quase maior do que você, mano, é de aqui, ó, caraca, olha só, essa é a do sorteio, nossa, ó, essa aqui é a do sorteio, essa aqui é a minha, e essa aqui, ó, é a do Vinicius, Nós vamos agora, Renan, cata essas pipas, e nós vamos lá pegar a reação dos nossos amigos, vendo elas, vamos lá agora? Nós vamos lá galenhar a cor, pegar a reação dos nossos amigos, vamos mostrar para eles, e já fazer o sorteio, Renan, do ganhador, e aí nós vamos fazer um outro vídeo entregando para o ganhador, vamos, vamos lá mostrar para eles, que estão ali na frente, Renan Gabriel, vai lá agora, mano, pegar a reação dos nossos amigos, vendo as nossas pipas gigantes, mano, leva a do sorteio na frente, mano, Esses caras vai, vai pirar nas nossas pipas, mano, nossas pipas gigantes, estão tudo ali, Renan, tudo ali, Ó, nós queremos mostrar primeiro para vocês as nossas pipas gigantes, mano, dá uma olhada aqui, ó, 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 ó o tamanho, Essa é do Renan? Ui, mano, essa é do Renan, ó, Renan, jogando a minha pipa, ó, essa aqui é a minha pipa, mano, Essa aqui é a minha, essa aqui é a minha, essa é a do Vinicius, ó, gostaram da pipa, não? É, pipa gigante, é doido, a menina está ali, ó, qual que você achou mais para o filho aí, ó, o Luco? Azul, né, pô, e o Cê? Achei que está por cada dia, ó, e o Cê? Azul também, e o Cê? Ah, só pezinha. Qual que você gostou, Dussaninha? A minha aqui, né? Ah, essa é do Renan, mano, O Renan não dá essa daí para ninguém, agora essa aqui a gente vai saltear, mano. Vou pegar quando ele ergue. Hã? Vou pegar quando ele ergue. Vai pegar? Pode. Ei, Renan Gabriel, ó. Ó, as palavras. Quem ganha a escondida, eu vou encerrar de novo. O Renan Gabriel não deixa ninguém relar naquela pipa, mano. Ei, mas gostaram das pipas ou não? E a do sorteio? Ah, a do sorteio tem que ser até agora. Não, nós vamos sortear já, já, mano, naquela pipa ali para quem ganhar. Será que quem ganhou? Ó. Não, agora essa pipa aqui, mano, ó, dá uma olhada. O Renan Gabriel vai acabar quebrando a pipa dele, mano. Se quiser dar para nós, a gente aceita. Não, essa aí é minha. Ó, o ganhador daquela pipa ali vai ter que fazer um relo comigo com essa pipa aqui, mano. Ó, vai ter que fazer um relo comigo com essa pipa aqui, mano. Essa aí é top. Essa aí eu vou guardar ela para um festival que vai ter de pipa aí. Vou levar ela para o festival, mano. Não, gostou? Ó, nós já fizemos o sorteio, mano. Já tem um ganhador já. Nós só tem que apresentar já. Você acha que foram os meninos daqui ou foram os meninos do sítio? Eu acho que foram de vocês, mano. Sabe por quê? Porque nós... Se fosse lá do sítio, nós íamos gravar lá no sítio. E agora nós já estamos gravando um de vocês, mano. Então talvez é um de vocês. Quem foi que fez o comentário lá? Aqui, ó. Hã? 300 comentários garantidos aqui. Você fez? 300 comentários. Eu já... Renan, minha pipa... Ah, se você não gosta, eu pego a sua, mano. Deixa a minha pipa aqui. Deixa a minha pipa aqui. Eu não consegui fazer comentário. Ô, Tessalinha, põe umas pipas perto aqui porque a gente vai revelar o ganhador daquela pipa ali, mano. Essa ali é as nossas. Vai, Renan, fica aqui do lado. Já, já eu vou revelar quem foi o ganhador, mano. Olha o tamanho dessa pipa. Ih, tá rasgando a pipa já. Ô, essa pipa aqui é pro sorteio, mano. Ele rasgou a pipa. Não, rasgou não, mano. Só foi aqui um pouquinho. Nossa, velho. Ah, o ganhador já vai pegar o trem assim, mano. Não acredito. Renan, pega mais, não. Olha lá o que ele quer fazer na pipa. Ô, você acha quem ganhou? Eu acho que é de nós aí, isso aqui, viu, velho? É, e você acha quem ganhou? Eu acho que é ele que ganhou aqui. Renan, você acha quem ganhou? Eu acho que é ele aqui, ó. Hã? Eu acho que é ele. O Lucas? Aham. Você acha quem ganhou, Vinícius? Vinícius já tem uma. É? E você acha quem ganhou? Lucas. Ué, por que tá tomando o Lucas, mano? Eu acho que é o Lucas. O Lucas fez muito comentário, né, cara? Ah, pô, o cara fez comentário. Pra caramba. Ô, mas o Lucas merece a pipa, não? Lógico mesmo. Merece ou não? Lógico. Então pega a pipa, mano. Ô, o cara ganhou a pipa, mano, do sorteio. Dá uma olhada, não. Gostou, não? Lógico, pô. Gostou? Mostra ela aí, mostra aí. Rapaz, dedo. Cabulosa ela. Tá ali, mano. Top demais, ó. Ô, Renan, vai jogar a minha pipa aqui. Ó lá, a minha pipa já tá ganhando. Ô, Lucas, você foi o ganhador, mano. Qual que é a emoção ganhar a pipa no sorteio? Mano, grande. Mas a emoção vai ser maior quando você tiver um x1 em cima. Ah, nós vamos bater esse relo aí, mano. Vai ter essa disputa aí nós dois, hein. Vai, mano. Ô, minha pipa. Ó, Renan, sai fora. Sai fora da minha pipa aí. Pode parar, pode parar. Ô, Lucas, você foi o ganhador, mano. Valeu mesmo. Parabéns aí, tá? Valeu você, mano. Você fez bastante comentário. Só que quem ganhou foi a conta da... É sua mãe, hein? Claudineia? É isso. Pode crer, foi essa conta mesmo, velho. Foi sorteado. Você que tava comentando com a conta. Você tava com várias contas, mano. Eu comentei hoje na conta dele. Ô, o cara tá levando sua pipa aí, ó. Tá levando sua pipa, mano. Ô, o Vinícius ganhou uma também, pô. Ele participa direto aí com a gente. Olha lá a pipona dele, ó. Que top. Gostou, Vinícius? Gostei. A do Renan, ele vai quebrar ela lá, ó. Ó, ó. Olha o que que ele tá fazendo com a pipa dele. Vamos lá dando outra aqui, a comunidade. Agora é o seguinte. Faz a raba, levanta esse negócio aí pra nós disputar, hein. No relo. A minha versus a sua e a do Vinícius. Olha lá, ó, ó o que que ele tá fazendo. Dá aqui, dá aqui. Me dá aqui. Ô, Lucas. Hã? Essa aqui é boa. Essa aqui é top. Ô, Lucas, obrigado por participar do sorteio. Ô, todos vocês, mano. Participaram do sorteio aí, tá? Hein? Agora a gente vai encerrar o vídeo aí. Depois a gente vai fazer a foto da nossa capa, beleza? Deixa o like aí, ó. Se inscrever no canal. Valeu. Ó o que que é não ser, bicho. Galerinha, dá uma olhada nas nossas pipas. A gente vai encerrar esse vídeo por hoje. O Lucas foi o ganhador da pipa aí do sorteio, ó. A gente tinha que postar na foto. Tinha que comentar. E ele foi o ganhador aí, beleza? Galerinha, gostou da reação das nossas pipas aí? Valeu. Hã? Galerinha, já deixa o seu like. Se inscreve no canal aí as nossas piponas aí, ó. Valeu, falou, fui!